Com Cristo está, teus olhos bem fixos, terno salvador. Por tua conduta, dar provas de amor, tempo de ser forte, tu deves achar. O Mestre seguido, por onde guiar, ter para os aflitos, causa tu de amor. Sim, mais semelhante, ser ao Salvador. Mestre seguido, por onde guiar, ter para os aflitos.